Olá a vocês que me assistem nesse instante, eu estou aqui com uma curiosidade, um fato que aconteceu comigo recentemente, eu fiz uma viagem a Belo Horizonte e eu tenho o costume de marcar a quilometragem, toda vez que eu saio em viagem eu marco a quilometragem e toda vez que eu abasteço o tanque também, que eu completo o tanque eu faço a nota quilometragem para poder fazer a média e nessa viagem eu notei uma diferença de quilometragem para menos, como eu já estou acostumado a fazer esse percurso sempre naquela mesma quilometragem ele agora deu uma quilometragem diferente, bem a menos, aí eu vou mostrar para vocês o que aconteceu e qual a conclusão que eu cheguei, bom vamos entender isso aí, quando eu saí de viagem o velocímetro marcava ali 76 quilômetros, no odômetro de onde estava 311 marcava 76, como o percurso que eu faço é em média 248 quilômetros, se eu ver a diferença é muito pouquinho de um para o outro, mas sempre dá essa quilometragem, então ele teria que estar hoje com 324 quilômetros e não 311, então deu uma diferença de 13 quilômetros para menos, então vamos lá fora do carro que eu vou mostrar o que aconteceu bom, estou tentando entender o que aconteceu, aí eu fiz vários testes do carro já, fiz teste velocímetro, tudo normal, sem problema nenhum, não achei nenhum defeito, aí eu lembrei de que eu tinha que trocar de pneu recentemente, falei, será que é isso, então vamos verificar lá eu coloquei aqui um pneu um pouco diferente do que eu normalmente uso, vou aumentar a lente aqui, aproximar mais, olha esse pneu aqui, eu coloquei aqui 175 R13, aí eu estava olhando a tabela desse carro, ele dá um pneu 145 R80 R13, eu pensei, bom, 80 R13, quer dizer que esse aqui é 75, só que depois eu fui pesquisar para ver o que estava acontecendo, e esse pneu aqui, esse 75, no caso do original era 80, eu achava que era uma outra coisa, não tem nada a ver, essa numeração aí é a porcentagem, então você calcula 175, 75% desse 175, aí dá um perfil mais alto, o que que você recarreta no final, um giro desse pneu, ele aumenta o percurso, aí que eu entendi o que que aconteceu, então ele girou menos, porque ele tem um tempo maior, aí está explicado o que que aconteceu, agora com isso tem que se tomar cuidado na hora de passar no radar, que vai dar uma diferença, de três, de, ele deu essa diferença, em 248 quilômetros, tem 13, aí tem que passar com um pouquinho menos, e também não sabia que eu sempre usei esse pneu errado, porque quando eu usava, é, 165, eu usava um 65 70 R13, é, se for calcular em relação ao padrão desse carro, né, pela tabela técnica dele, ele dá um pouquinho menor, o que eu usava um 75, aliás, um 65 70 R13, sendo que o original é um 145, só que um 145 ele é bem mais estreito como eu queria um pneu um pouco mais largo, para dar mais aderência, eu sempre usei um 65 e usava errado e esse aqui também ficou errado, o outro dava um pouquinho a menos, esse aqui dá mais, e bem mais, né, então tem que se tomar esse cuidado na hora de troca de pneus, sempre usar o indicado pelo fabricante, né, pegar a fecha técnica do carro, para poder não dar erro, de rodagem quilometragem, então está explicado isso aí, o porquê dessa quilometragem a menos, é, num ponto até interessante, né, você tem uma economia de combustível, eu rodei menos 13 quilômetros, com esse eu consegui uma economia um pouquinho maior, pelo menos, é, quase um litro de gasolina né, eu economizei nisso aí, e aí, gostava da dica, gostava do vídeo, dê um like nele aí, e se não for inscrito no meu canal, se inscreva também, ah, e ao se inscrever, não se esqueça de acionar o sininho no alto da página, porque toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube avisa vocês, muito obrigado por assistir, e até uma próxima! E aí E aí E aí E aí